Fala galera, beleza? Estamos começando mais um RDS aqui e antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom, como a maioria diz, pais, irmãos, primos, tias, avós, todo mundo fica preocupado quando seu filhinho, neto, primo, sobrinho vai para a escola, certo? Ainda mais quando ele vai andando, né? E aqui no Japão é muito comum as crianças pegarem e saírem 7, 40, 7,5 de casa para ir dependendo da distância da escola e ir andando até a escola, seja chuva, neve e às vezes quando é pouquinho também vão, né? E você fica preocupado porque principalmente quando sua criança tem 6 anos, que eles começam a ir para a escola do primário na escola japonesa, é entre 6 a 7 anos, certo? E isso não depende da idade, eles vão andando de qualquer forma e os pais não podem acompanhar dependendo da ocasião, certo? Se for escola normal, os pais vão estar trabalhando e a sua criança vai ter que ir sozinho, né? E essa semana nada comum, as crianças estavam indo para a escola, só que um homem estava distraído com CD player, né? Ele estava trocando CD e simplesmente ele olhou um pouquinho para o lado para trocar o CD e duas crianças atravessando a faixa de pedestre e foram atropeladas, né? Uma delas morreu na hora, não teve jeito e a outra teve um grave ferimento, né? Que foi bater o crânio dele e tudo e foi muito grave e está internado até agora, né? E o homem assumiu realmente que ele distraiu com o CD player e que ele estava trocando CD e não olhou para frente Então, mano, eu sempre falo para vocês, celular, agora o CD player, né? Então uma coisa que eu falo para vocês sempre, seja mulher, homem, idoso, não importa a idade, cara Se você já tem a sua carta de motorista, né? Relembrando que quem tem a sua carta de motorista para dirigir Velho, toma muito cuidado, principalmente em horário de escola, né? Que são a parte da manhã, a parte da tarde que as crianças estão voltando Não só crianças, como adolescentes também E outra coisa também que acontece muito aqui no Japão, que vocês talvez estão sabendo É muito acidente de... acidente não, né? Vamos dizer assim, muita palhaçada de muita gente querer matar, querer estupar, querer assassinar Querer... não sei, muita coisa Ano passado, se não me engano, um senhor de 65 anos atropelou uma fila, né? Porque aqui normalmente eles andam em fila, as crianças, né? Fila indiana assim, um atrás do outro E o mais velho normalmente vai na frente para guiar as crianças, parar, etc Eles só respeitam muito bem Pois é, o senhor atropelou as crianças Então eu digo para você, cara Às vezes você está andando ali na boa, sossegado, tá ligado? Vem um carro te atropela, uma bicicleta te atropela, uma moto te atropela Ou alguém pode vir também te furar com uma faca, como aconteceu semana retrasada Uma mulher simplesmente pegou uma faca e queria furar os alunos, tá ligado? Os estudantes Então o que eu falo assim Às vezes a gente, tipo, tenta prevenir os acidentes e tudo mais Sempre tem essas pessoas otárias, né? Como eu sempre falo Que quer o ruim para a sua vida Às vezes ela está revoltada com a vida dela Ela quer acabar com a vida das outras pessoas e não com a vida dela Tá bom? Então, aproveitando essa notícia Eu queria falar outra notícia sobre essa Uma cidade do Japão que se chama Itami Na província de Hyogo Decidiu instalar simplesmente mil câmeras Nas redondezas que, tipo, as crianças passam para ir para a escola E tudo mais, né? O prefeito decidiu gastar 313 milhões de ienes Olha a grana que vai gastar, né? 313 milhões de ienes para instalar mil câmeras, né? Em várias partes, tipo, quando as crianças vão para a escola E algumas partes, assim, que tem muita movimentação E ele prometeu que vai respeitar a privacidade Não vai filmar fora de, tipo assim, horário de escola Então, tipo, deve ser a parte da manhã E a parte da tarde Então, tipo, eles vão instalar, tipo, 200 câmeras no caminho da escola A 200 câmeras na escola B Na C Para gastar essa grana Não vai gastar com qualquer coisa, tá ligado? É uma coisa que vai respeitar a privacidade das pessoas, né? Porque eles vão... Não vai ficar instalado, tipo, virado para uma casa, tá ligado? Mas, tipo assim, virado para a rua Para ver o que vai acontecer Se algum otário, babaca, ou mulher, ou otária também Vai querer fazer mal para as crianças, né? Porque ultimamente Agora, tipo, tem muitas escolas, né? Eu falei no começo que não pode acompanhar Mas tem muitas escolas que estão pedindo para os pais Levar as crianças Se tiver condições de levar Não digo assim, todos os pais Um pai, tipo, cuida de um grupo Outro pai, cuida de um grupo Muita gente que não sei, tá ligado? Não bate muito bem na cabeça aqui Tipo, quer matar as crianças Recentemente, um moleque foi morto da quinta série da escola japonesa Por um cara que era, tipo, da rua dele ali Do condomínio Do condomínio, é? Tipo, assim, tinha uma casa Um condomínio de casa E o cara foi lá e matou o moleque, né? Então, não sei, tá ligado? Às vezes os caras estão meio revoltados É, vou matar uma pessoa Né? Tem gente que fala Ah, tio, eu estava com vontade de matar Então, você que tem sua criança Tome cuidado Principalmente E outra coisa Vou deixar bem claro Aqui no Japão É muito comum As crianças Ter um cordão no pescoço, né? E colocar a chave do apartamento Aqui dentro da camiseta Isso, antigamente, era muito segurança, né? Só que aí As pessoas começaram a descobrir Que as crianças andavam com a chave Porque às vezes os pais trabalham até tarde A mãe e o pai não estão em casa Não tem irmão E eles fazem o quê? Eles vão Sai de casa Fecha a porta sozinha Põe dentro da camiseta Aí ela vai Estuda Tudo Volta pra casa Tira aqui da chave E abre e fecha Como normal Só que teve muita gente Aqui, principalmente onde eu moro Aconteceu De um homem entrar Eles pegam o moleque Abre a porta Jogou ele pra dentro Forçadamente Estuprou a criança E a criança tinha Parece que 6, 7, 8 anos Não sei Então é uma criança Que já entende as coisas Deve ter sentido muita dor E era um menino, tá ligado? Então, tipo Aí ele fez as coisas E foi embora E outra coisa Que também aconteceu Foi uma menininha Tava na escada do apartamento E o cara chegou E, tipo Colocou o órgão genital Pra fora, né? Se masturbou E jogou as coisas Na menina, né? E a menina não entendia O que tava acontecendo Porque era uma criança, tá ligado? Mal e mal Deve ter tomado um banho com o pai Às vezes ter visto alguma coisa Mas de outra pessoa Com certeza não tenha visto E o cara deixou a menina Traumatizada Com certeza E, felizmente Esse cara foi pego Os brasileiros Aqui onde eu moro Pegou ele E deu uma surra nele Merecida, né? Uma surra merecida Porque Não se faz isso, tá ligado? Se você não tem sua mulher Mano, não vai mexer Principalmente com outra mulher E principalmente Quando é uma criança Certo? Então, voltando ao assunto Agora da câmera Eu tava falando Que eu desviei o assunto bastante Então, assim Tipo, vai ter Muito aqui no Japão Agora eles estão utilizando Muito as câmeras de segurança Seja de condomínio Seja de conveniência Seja de mercado Seja de estacionamento Qualquer coisa Principalmente Se você tiver uma câmera Às vezes instalada Porque você Sei lá Onde você mora Tem muito roubo Alguma coisa A polícia pode vir Bater na sua porta E pedir as imagens Às vezes o criminoso Passou ali na frente O carro que foi roubado Passou ali na frente Eles podem pegar a imagem E utilizar Tá? Então, muitos lugares Aqui agora Você vai ver Você olha pra cima Tem umas câmeras Instaladas em cima de prédios Em cima de poste Lógico Conveniência Com certeza Sempre tem Então, às vezes Você fez um crime Ali Você passou ali Mas você foi pego Pela câmera A polícia Utiliza essas imagens Agora Né? Agora não Faz um bom tempo Mas agora Principalmente Que tá ajudando muito A organizar Tipo assim Os crimes Tá ligado? Resolve tudo rapidinho Principalmente Uma vez Que foi um tempo atrás Isso aí já Um cara atropelou Ele atropelou o senhor E além dele ajudar Aqui no Japão Não, não só no Japão Qualquer lugar do mundo Com certeza Se você atropelar a pessoa E não ajudar ela É um crime muito grave E principalmente Se a pessoa morrer Né? Que são o chamado De Shikinige Se você atropelar E fugir A coisa vai ficar feia Pra você Certo? Aqui no Japão Esse é um crime Muito grave Porque você atropelou A pessoa Com certeza Você vai estar com medo Você vai estar assustada Mano, vai lá Ajuda a pessoa A chamar ambulância Tá ligado? Mas tem gente Que infelizmente Não pensa assim Né? Às vezes tá drogada Às vezes tá alcoolizada E foi um caso Que aconteceu Sobre essa Juntando um assunto Da câmera Com o assassinato O cara atropelou E fugiu Tá ligado? Só que aí lá Na frente Não sei quantos quilômetros De distância Tinha uma câmera A polícia falou assim Ah, conversou Acho que era uma firma Se não me engano Posso ver as imagens Dessa câmera? Que tava cuidando da fábrica Então ficava 24 horas ligadas Né? Aí eles encontraram O carro que atropelou E eles conseguiram ver Pela câmera A placa do carro Cara Claro que a polícia Deve ter muitos Os computadores Muito foda lá Que conseguiu dar um zoom E etc E infelizmente Conseguiu pegar o cara Tá ligado? Então assim O cara foi infelizmente Por ter passado por ali E também não ter ajudado o cara Foi preso Depois ele escondeu o carro Mas a polícia encontrou Beleza? Então resumindo Toda essa história Se você tem sua criança Tome muito cuidado E a cidade de Itami Que fica em Ryoko Como eu falei pra vocês Vai tá bem segurada Espero né cara Porque instalar mil câmeras Eles vão gastar 313 milhões E não vai fazer de uma vez Tá ligado? Então em março desse ano Eles já vão instalar Umas 80, 100 câmeras Gastando em torno De 64 milhões De ienes Depois Na segunda etapa Eles vão terminar O coisa Então mais ou menos Umas 750, 800 câmeras Vai ser instalada Em percursos Que as crianças fazem Para ir pra escola Beleza? Então bora pra próxima notícia Existem algumas notícias Que eu não gosto De falar muito no RDS Que tipo Acontece muito né Mas dessa vez Eu acho que eu vou falar Porque Não sei tá ligado? É uma notícia muito revoltante Uma jovem de 17 anos Joga o próprio filho No rio Né? Recém nascido Cara eu acho muito engraçado Tá ligado? Tipo muita gente Muita gente Não é a primeira vez Que acontece Mas decidi falar essa semana Porque agora eu tenho um filho também Né? Pois é Nasceu faz dois meses Né? Tá com dois meizinhos E cara é a coisa mais linda do mundo Né? É fofinha Bonitinho Até o chorinho É quando espirra É quando tosse É tudo bonito Né? E tem gente que já não pensa assim Tá ligado? Tipo já Você é um Você veio à toa Você atrapalha a minha vida Né? E acaba que não faz o aborto Como o caso dessa menina Né? Ela não fez o aborto Mas Manteve a gravidez escondida Nove meses Bom Muitos de vocês sabem Que japonês aqui Tipo A barriga não fica tão grande Nem todas Né? Mas tem algumas que tipo Parece que nem tá grávida E ela conseguiu realmente esconder Os nove meses da gravidez Da família Tá Bonito isso né cara? Ela escondeu tudo E aí? Aí que tipo A criança nasceu no próprio banheiro Da casa dela E ela não contente Com o nascimento da criança Simplesmente Jogou a criança no rio Com cordão umbilical ainda Né? Quem encontrou foi uma criança No caminho da escola E chamou a polícia Ou ligou pros pais Não sei E a menina foi presa Com certeza foi presa Tudo Mas tipo Cara Ah Não quero mais ter essa criança Mas Mas Meu caro amigo Na hora de rodar o zoinho No bem bom Ninguém reclama Né? Ninguém reclama Caralho Vamos lá Faz ali gostoso Ai muito bom Muito bom Né? Agora na hora de ter a criança Assumir a responsabilidade É de trocar uma fralda Dar um leite É O que mais? Cuidar da saúde da criança Né? Ninguém quer, cara Ninguém quer Eu acho incrível isso Tá ligado? Então tipo Ah, eu tô cansada, né? Pô Não quero mais cuidar dessa criança Ah, eu não podia ter criança Que vai atrapalhar meus estudos Vai atrapalhar minha vida Tá Mas a criança não pede Pra vir pro mundo Né? Ela não chega e fala Ah mãe Faz um oi pra mim Que eu quero nascer Não é assim Não é Não é E aproveitando essa notícia Eu queria falar outra notícia Sobre o mesmo caso Só que essa foi um pouquinho pior Né? A mãe matou duas filhas Né? Teve a capacidade de matar duas filhas Porque estava cansada De cuidar das crianças Cansada, mano Cansada Não acredito Que eu vou ver essa palavra Pois é Ela deu um depoimento Pra polícia E falou que estava cansada E pra piorar Tudo isso ainda Pra piorar tudo isso ainda Ela mandou uma mensagem Pro marido, velho Ela mandou um SMS Pro marido Falando assim Ah, então Acabei de matar Nossas duas filhas Quando chegar em casa Você vê Pera Como assim? Não, não Pera Vou repetir Pra vocês entenderem Ela teve a capacidade De matar as duas filhinhas dela Né? Matou as duas filhinhas dela Uma tia patroana Acho que tinha dois anos Não sei Por estrangulamento Né? Estrangulou as duas crianças Que tinha umas marcas no pescoço E tal A polícia viu E ela falou assim Ah, vou mandar o mesmo Pro marido Né? Mandar uma mensagem Pro marido Aqui Ah, acabei de matar Nossas filhas E quando você chegar em casa Você vê Tá? Beijos O homem chegou em casa Encontrou realmente As duas filhas Mortas Na cama Né? Com marcas no pescoço Igual eu falei E claro Que com certeza Eu faria a mesma coisa Ele ligou pra polícia Né? Pra denunciar E ela foi presa Isso é uma coisa óbvia Né? Só que a polícia Só não falou o nome Dessa Mamãe Né? Dessa querida mamãe Porque não foi acusada De homicídio ainda Está escutando o depoimento dela Pra ver como vai ser Mano A polícia Tá ligado Se fosse eu mano Já dava uns tapas na cara Falava assim Ah, você não presta Sua Sua mamãe querida Né? Sua mamãe querida Pra não falar outra coisa E você tá presa Por muito tempo Ou até perpétuo Né cara? Podia pegar perpétuo Já que matou duas filhas Né? Eu acho que quando uma pessoa Mata outra pessoa Tem que pegar perpétuo Não tem essa de Ah, mãe, não Não Matou Fica lá Tá ligado? Então Eu acho muito estranho Esses bagulhos que acontecem aqui Não só no Japão Claro Mas tipo Véi Eu não consigo entender Tá ligado? Alguém me explica Por que as pessoas fazem isso Ah, eu tô cansada De cuidar das minhas filhas Mano Esperou quatro anos Pra menina fazer isso Né? Ah, Guizão Mas não quer dizer Que pode matar mais cedo Não Não tô falando isso Mas eu acho sim Tipo Não sei Tá ligado? Não sei Nem que palavra usar Pra uma pessoa desse tipo Tá ligado? Quando não é a mãe É o pai, né? Ah, o pai matou Porque tava dando muito trabalho Porque eu só morava com o pai Parará, parará Ó, velho Mano, tem tanta gente Querendo Ó, tem tanta gente Querendo adotar Querendo até Como fala? Tipo Fazer inseminação Pra ter uma criança Porque não consegue Enquanto as outras Tá matando, mano Faz o seguinte Faz o seguinte Pega a criança Leva lá Pra adotar, velho Ah, mas Eu não sei, né? Guizão Porque Chegando lá Eles vão perguntar Por que Eu não quero ter Essa dor de cabeça Mano Chega lá e fala assim Ó Eu tô prestes Até a matar Essa criança Então, por favor Fique com ela Tá ligado? Tem tanta gente aí, velho Postando Às vezes Como que faz Pra adotar uma criança No Japão Ah, eu não consegui Ter filho Perdi um Perdi dois, né? Tipo Não dá certo Tá ligado? Aí Não sei, velho Mas Mano Eu não consigo entender Tá ligado? Vamos pra próxima notícia Pelo amor de Deus Bom Muitos sabem Que aqui no Japão Tem muitos Rentais Tarados Que filmam a calcinha Dentro do elevador Filmam a calcinha Nas escadas Rolante Nas escadas Em vários lugares E passam a mão Na bunda da menina Dentro do trem E etc Né? E Nessa semana Realmente Tipo Eu fiquei meio impressionado Tá ligado? Um cara chegou E Tipo assim Tá ligado? Falou assim Me dá sua calcinha Abordou a menina Falou assim Me dá sua calcinha Tirou a calcinha da menina E saiu correndo Será que seria um fã? Será que seria um tarado? Será que seria um Adminador secreto? Porque mano O cara chega Por exemplo Você mulher que me assiste Me acompanha Você tá andando Uma hora da manhã Sozinha Perto da estação Eu já achei errado Essa parte Tá ligado? Se a menina tava trabalhando Desculpa Mas se eu não tava trabalhando Tá ligado? Tem um Não sei O que você tava fazendo Lá por uma hora da manhã Perto da estação Mas Foi abordada Tipo por um tarado E roubou a calcinha dela Então vocês mulheres Que me assistem Me digam Qual seria a reação De vocês Se um cara Você estivesse sozinha Você estava sozinha Não tinha ninguém com você Se você estivesse sozinha E um cara abordasse você E jogasse você no chão Tipo derrubava você E puxava a sua calcinha Se você deixar Primeiro Vou dar até umas opções Você deixaria Com medo Você daria um Um chute na cara Um chute Nas bolas importantes Ou você gritaria Porque não adianta né Uma hora da manhã Então Me diga qual seria a sua reação Mulheres tá Porque eu acho que com homem Ninguém faria né Mulher chegar e falar Ai me dá sua cueca Mas mulheres mano Tome cuidado Eu falo velho Nunca anda sozinha Se você tá trabalhando Putz Aí não tem jeito né Mas Não sei tá ligado Tem mulher que procura Aqui no Japão Por exemplo Aquelas estudantes que Andam com aquela sainha curta Né Tem umas que não tem Desconfiómero Tá ligado Senta com as pernas abertas Anda de bicicleta E tem umas que Claro com certeza Usa calça por baixo Tipo ela tá de saia E tá com um shortinho Tem um shortinho né Curto Que não deixa ver nada Agora tem umas que tipo Não tá nem aí Tá ligado Aí é Acontece aí Estupro Acontece Desmolestada É Roubar Roubar calcinha né E vai reclamar cara Então Não digo que você não pode Andar de saia curta Mas Pra prevenir né Pra prevenir Esses tarados Rentais aí Depois hoje que o cara Chegou em casa Ficou cheirando a calcinha Mas agora me diga Uma coisa E se a mina tinha Dado uma freada Na calcinha O cara ia ter muito azar Né véi Mas Não sei Não sei Tem umas notícias assim Que acontecem aqui no Japão Que não dá pra acreditar Tá ligado Mas ó Tomem cuidado Mulheres principalmente Não andam em lugar escuro Se você vê que tem um cara estranho Tenta atravessar a rua É Não sei Tá ligado Puxa o telefone E fala que tá falando Falando com alguém Ou dá meia volta Tá ligado Fica no lugar claro Mas como eu falei Na primeira notícia Agora a polícia Está verificando As câmeras de segurança Perto da estação Que sempre tem alguma coisa Um banco Alguma coisa E está verificando O cara tinha Entre 20 e 30 anos Né Não foi pego ainda Mas Me dá essa calcinha Bom Depois de tantas notícias Ruins e engraçadas Vamos fechar com uma notícia gostosa A rede de fast food Conhecida mundialmente Por McDonald's Depois de toda aquela treta Né Que encontraram dentes Encontraram um monte de coisa Nas lanches Frango E etc Decidiram Tipo fazer um agrado Né Para os clientes Por um determinado tempo Lançaram algumas coisas É Novas Né Tipo no menu Tipo Ligado ao Havaí Certo Então como o nome É meio complicado de falar Eu vou ler para vocês aqui Né Então o Primeiro lanche Que eles lançaram Foi o Hawaiian Barbecue Pork Né Para quem não entendeu É Lanche Havaiano De Churrasco de porco Mais ou menos Traduzindo isso para vocês Que custa 390 ienes Né Panqueca com molho De frutas vermelhas Hawaiian pancake Né Que custa 420 ienes Tá E Uma torta de abacaxi Que chama Pineapple Pie Que custa Por Hyakuen Simplesmente Então cara Se você estiver Enjoado Daquele menu Tradicional Do McDonald's E tal Agora tem lanches Do Havaí Né Se você não gosta De porco Experimenta a torta De abacaxi Ou então A Como fala Isso aqui Uma panqueca Com molho De frutas vermelhas Tá Ah Guizão Mas o que vem Nesse lanche De porco Então vamos lá O lanche Havaiano De porco Vem recheado Com hambúrguer De porco Vem com Carne de porco Desfiada Hum E um More barbecue Né E um pouco De suco De abacaxi Para realçar O sabor Ah já não gostei Muito né O bagulho fica Mais doce Mas tá bom E a partir de março Com o mesmo tema Havaiano Vão lançar O Loco Boco Burger Né Não sei o que que é Não tá Na notícia que eu peguei Não está escrito o que vem E O milkshake de banana Por Jaquen Isso é bom Então depois De toda aquela crise Lá Que eu falei pra vocês No começo Estão inovando E agora Por Jaquen Você pode comprar Uma torta De abacaxi Cara Acho que eu vou No McDonald's Vamos lá Agora Beleza Obrigado 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 Obrigado